Em Minas, Aécio Neves, candidato do PSDB à presidência da República, criticou a decisão do Brasil de não assinar o acordo contra desmatamento. Aécio passou o dia no estado que governou por duas vezes e onde tem intensificado sua agenda. De acordo com o Ibope, em Minas ele está em segundo lugar, atrás de Dilma Rousseff. Aécio se disse surpreso com a decisão do governo brasileiro de não se comprometer com o desmatamento proposto pela ONU. Segundo ele, os estados brasileiros têm avançado no combate ao desmatamento e o país poderia liderar ações mundiais sobre o tema. O candidato do PSDB disse que lamenta a decisão da presidente anunciada ontem em Nova Iorque. Nós temos que encerrar esse ciclo de governo do PT porque, em primeiro lugar, perdeu a capacidade de gerir a nossa economia. O Brasil é um dos países que menos cresce na nossa região, a inflação está aí de volta. Fracassou também na melhoria dos nossos indicadores sociais, a criminalidade cresce por toda parte, os indicadores de saúde só pioram e a educação é de péssima qualidade.